E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês pelo aplicativo CapCut a mudar a cor da roupa com o estalar de dedo. Amarelo? Azul? Vermelho? E voltou pro verde. E é isso galera, bora pro vídeo. Eu sou o Leandro e sejam bem-vindos ao meu canal. Galera, eu vou gravar a tela do celular aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é exportar a imagem pro aplicativo CapCut. A gente vai exportar aqui a imagem que a gente quer, o vídeo né, na verdade. A gente vai exportar o vídeo que a gente quer aqui pro CapCut. Exportando o vídeo aqui pro CapCut, pessoal, tá aqui o nosso vídeo ó. Então, sem mais delongas, o que a gente vai fazer, primeira coisa aqui, é na camada lá embaixo, onde vocês estão vendo aí ó. A gente vai clicar em camada, em adicionar camada. A gente vai em fotos, ali em cima, ali a gente tá a setinha, em fotos, e vamos colocar uma cor. A cor que a gente vai colocar pode ser um rosa. Primeira cor rosa. Aí a gente vai colocar aqui um pouquinho mais pra baixo, vamos ver até onde ele fez. Uau! Então, aqui, a gente vai colocar aqui a primeira cor. Vamos colocar a primeira cor aqui. Aí, seguindo o passo aqui, ele deu um toquinho na camiseta. Ele deu um toque na camiseta. E aqui a gente muda ela de cor. A gente vai colocar na frente aqui outra cor, pessoal. A gente vai colocar outra cor aqui. Vamos colocar a cor amarela. A gente vai colocar a cor amarela. Coloca um pouquinho pra baixo. Vamos ver até o ponto que vai. Aqui ó. Ó, gostou desse. Sempre seguindo ali passo a passo no vídeo. Agora a gente vai colocar o V... Vamos colocar um azul. Aqui a gente encosta lá no comecinho aqui do vídeo, segurando com o dedo. Coloca pra baixo. E agora a gente coloca mais uma cor aqui na frente, pessoal. Vamos colocar aqui um vermelho. Vamos colocar um vermelho. Aí encosta uma cor na outra. E esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. Aí, ele abriu aqui ó. Na hora que ele abriu, a gente já muda de cor aqui pro início, pro verde. E deu ok. Por enquanto tá assim o nosso vídeo. Vamos tirar aqui esse encerramento daqui ó. Que a gente pode tirar. Lembrando que eu uso aqui o cap cut gratuito, tá? Aqui galera, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a imagem no centro. E vamos abrir na tela a imagem toda. Vamos fazer a mesma coisa aqui no amarelo. Essa transição é muito legal aqui pros seus vídeos. Aqui ó, vamos fazer também nesse aqui. E agora o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pegar... Cada uma delas e colocar lá embaixo no misturar. Como vocês estão vendo aí na setinha. Misturar. Vamos colocar aqui no sobrepor. Cliquei no sobrepor. Aí você roda aqui. Chegar no amarelo, você clica em cima do amarelo. Coloca sobrepor também. Vamos fazer isso em todos eles. Prontinho. Agora o vídeo principal. A gente vai clicar em cima do vídeo principal. E vamos tirar toda a cor do vídeo, galera. Vamos rodar lá embaixo. Vamos no ajustar. No ajustar a gente vai em saturação. E vamos colocar no menos 50. Lá embaixo, lá no menos 50, no saturação. Vídeo já tá já 50% pronto. Agora o que a gente vai fazer, galera? É clicar em camada de novo. Vamos colocar em vídeo. E agora a gente vai colocar de novo o mesmo vídeo que a gente colocou. O vídeo nas camadas ali embaixo. Aqui a gente vai cortar o vídeo um pouquinho até aqui. A gente vai colocar o vídeo do tamanho certinho na tela. A gente vai colocar esse vídeo também certinho na tela. E agora, galera, a gente vai clicar em cima do vídeo camada. Vamos pegar uma cena aqui onde o boné tá aparecendo também bem. E agora a gente vai lá embaixo no recorte. No recorte, a gente vai em chroma key. Chroma key, você vai arrastar essa bolinha aqui em cima com o dedo na tela aqui. E vai colocar no verde. Aí vai em intensidade. Intensidade, você vai ver até onde você vai a cor. Mexeu, ele já muda a cor da roupa. Olha que top, pessoal. No 10 já tá ótimo pra mim. Então a gente vai aqui ver todas as cores aqui como ficou. Azul e vermelho. Olha que legal que ficou. Então, vamos dar um ok. Aí, vamos ver como ficou o nosso vídeo. Top, galera. Top, top, top. Aqui, ó. A gente quer que o vídeo não fique assim. Então a gente vem aqui, a gente divide o vídeo. Ó, vermelho. Tá no vermelho aqui. Ele vai passar pra cá. Então o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui é o seguinte. A gente vai voltar o chroma key pro zero e vamos deixar verde de novo. Aí ele vai ficar assim. Vamos dar mais um ok. Ó. Olha que legal, galera. Muito top, né, pessoal? E é isso, galera. Aí o que a gente vai fazer, galera? A gente vai vir aqui em... Em 1080p. Você pode colocar lá embaixo, lá em alto ou recomendado. Eu sempre deixo recomendado. Pra não ficar muito pesado no celular. Aí você vai aqui exportar o seu vídeo. E pronto, galerinha. O vídeo ficou assim. E é isso, pessoal. E esse foi um vídeo aqui ensinando vocês a mudar a cor da camiseta. Beleza, galera? Curtiu esse vídeo? Mete o dedo no like e se inscreve no canal. E ativa o sininho pras novas notificações. Logo mais aí tem mais dicas pra vocês, beleza? Deixa nos comentários aí o que você achou dessa dica. Fui. Fiquem com Deus. E um forte abraço a todos. Fui. Fui.